O último bloco do Antenados na Geral, de sexta, perguntas e respostas. A gente tá debatendo ainda um pouco do tema mais falado aí nas redes sociais, em redes sociais, que foi aí um tal do, alguns chamam de unção da lipospiração. O próprio pastor, que aparece no vídeo, fez um vídeo exclusivo do Antenados na Geral, que deu essa palavra, falou, olha, eu vejo Jesus fazendo vários milagres e eu tenho a unção, que ele chama de emagrecimento. Rafael, o que tu acha? Eu acredito que, assim, isso não é novo, né? Esse é mais um que agora conseguiu polemizar esse assunto e tal, mas já teve outros emagrecendo, já teve uma, não sei se é irmã, não sei de onde é direito, mas tirava várias coisas de dentro do corpo da pessoa, depois descobriram que aquilo, ela tava na mão presa, ela tinha uma habilidade na mão de prender o negócio e ia fazendo um carinho lá, um negócio esquisito lá, e daqui a pouquinho saiu o negócio preto e depois sumiu também, eu vejo que essas pessoas, elas aparecem e depois elas desaparecem, porque a Bíblia fala que Deus não se deixa escarnecer, elas utilizam o nome Deus em vão muitas das vezes, aqui foi citado no estúdio com relação a ele receber a própria unção, né? Claro que ele vai dizer que ele não quer emagrecer, ele se sente bem com o corpinho dele, e tudo bem, né? Agora eu vejo o seguinte, a gente já ouviu também a questão dos dentes de ouro, dos objetos, das bijuterias, falam assim, você tem alguma coisa aí que seja de latão, bijuteria mesmo, chá piado e tal, e vira ouro, e virava ouro, e depois desvirava, não era mais ouro, a gente soube disso ali também na Zona Oeste, a gente presenciou alguns fatos, pessoas próximas da gente, comentando sobre isso, então eu vejo que é uma questão assim, que a gente não deve nem dar muito, nem enfatizar muito, claro que o Antenaz na Geral é um programa que serve de orientação, né? Para as pessoas que estão assistindo, líderes também nas suas igrejas, poderem orientar os seus membros, e porque isso, a gente vai ver na Bíblia, como foi citado aqui pelos pastores, até mesmo o André citou, todas as curas que Jesus realizou na Bíblia, eram para a glória de Deus, alguma coisa extraordinária acontecia após a cura também, a cura era algo extraordinário, as maravilhas eram algo extraordinário, mas após aquilo havia conversão, havia uma divulgação maior do Evangelho, e a gente está vendo, a gente debateu aqui, até mesmo no intervalo a respeito disso, que pode ser muito bem uma estratégia de marketing, para encher a igreja de mulheres, para dar uma conotação ao Evangelho, que agora você não precisa gastar teu dinheiro, de repente em academia, em uma nutrição melhor, mas você vai à igreja, e você vai receber aquela unção na igreja, e isso pode gerar o que? Pode gerar oferta, pode gerar dízimo, pode gerar novos membros na igreja, e como o pastor até aqui mesmo citou, é a multidão, que vem seguindo por conta das maravilhas, dos milagres, das coisas que são realizadas, e não propriamente pelo Cristo, que morreu na cruz do Calvário, pela salvação que é gerada através dessa morte, então eu penso que a gente não pode nem muito enfatizar essa questão não, isso aí é vento, isso vai passar, como já passaram muitos mais outros. Forte, não vamos precisar mais de personal trainer, é personal pastor. Você acha que Jesus não executa milagres estéticos? Executa. Executa? Eu acredito, eu acredito que ele possa executar, embora eu não veja, não consiga identificar na Bíblia Sagrada, nada ao estético. Nenhum milagre de Jesus, na parte estética. Teve gente que falou que era aquele do, quando o Pedro foi cortar, foi dar a cirurgia plástica, ele cortou de volta a orelhinha, até uma bonitinha a orelhinha, ele se baseou em Cristo, para começar a fazer as suas cirurgias plásticas. Não vejo dessa maneira, eu vejo sempre os milagres de Deus com um grande propósito. Agora essas igrejas que usam, segundo é culto dos empresários, ter essa cura, aí eu não sei qual, se sobrou algum dia, para o culto do emagrecimento. Deve ter, pastor. Vai ter. Agora, o que acontece, a gente percebe, né André, com a gente, porque vamos lá, esse momento agora, quantas milhares de pessoas estão nos ouvindo aqui? Isso, a gente às vezes até brinca, tal, 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 mas isso é muito preocupante. Nós temos que, você que está nos ouvindo agora, você tem que pensar, a gente não pode simplesmente, ah, alguém vai orar por mim, e eu vou lá, eu vou, não é isso. Você tem que saber, por que você está lá, qual o objetivo, qual o propósito de tudo isso, porque tudo tem, tudo precisa ter um propósito. Então, eu vejo, eu vejo que o pastor aqui, ele fez citação, esse é talvez o propósito para encher a igreja, mas encher a igreja de quem? Qual é o público que eu vou fazer? Qual o objetivo? Jesus. Olha, tem um vídeo no ponto, não sei se o texto está aí também, mas teve um grupo de pessoas, que é muito interessante sobre o metrô, que Jesus invade o metrô e convence as pessoas a cederem a assentos reservados a idosos. Isso é fantástico, é um vídeo que Jesus faz, enfim, ele fala assim, Jesus já faz milagre, muita gente sabe, mas, assim como quase todas as pessoas sabem, que devem respeitar o assento reservado, a idosa, a gestante, e a pessoas com necessidades especiais no transporte público. No entanto, esse direito é tão desrespeitado que um programa, eu achei interessante, um programa de humor, resolveu apelar para a figura de Jesus Cristo, para constranger as pessoas que ocupam esses assentos, mesmo que existam idosos, gestantes e deficientes, de pé durante a viagem no metrô. Um humorista mexicano, se vestiu como Jesus e equipou-se, né, de negócio para benzer, ele misturou tudo. E foi ao metrô da cidade do México, para realizar milagres e constranger os mal educados a ceder os seus assentos reservados a pessoas a quem são de destinos. Dá uma olhada rapidinho no vídeo. Abre-se! Bem-aventurados sejam todos aqueles enfermos que não podem caminar Vejam o que vou fazer, água bendita E farei que esta chica possa caminar Porque já vai poder caminar Estás usando o lugar reservado para a gente que o precisa Levántate amiga, por favor, levántate Parece que o água bendita não sirve Me vou tirar um pouco mais Vejam o milagro, vejam o milagro, vejam o milagro Levántate e... Milagro! 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 Grito de la voz Milagro! Milagro! Onde queres que te tire o água bendita, amiga? Aqui, 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 aqui E agora sim, levántate, mira a senhora em frente de ti E não lhe cedes o lugar E aí vai o milagro! 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 Sente-se, por favor Sente-se, por favor Sente-se, por favor Oh, minha água bendita Sente-se, por favor Brincadeiras à parte A ideia é fantástica É, eu só não gosto... Mas o milagro é o milagro, mas o milagro é o pastor Não, não, mas a questão é a questão de... Não, mas eu concordo com o senhor É preferencial, mas a questão da preferencial é o seguinte É, aí que eu vou falar, é um pouco de... Que ele tá tratando milagro de bom senso e de educação Não, tudo bem Se você tem educação e é preferencial e tem um idoso ou uma distância da tua frente... Sim, é preferencial, é dele Eu prefiro mil vezes que as pessoas que os cristãos assistam a esse vídeo... Não achou que escarneceu, não? Não, não, não... Não achou que riu até... O que escarnece é o crente chegar em casa domingo à noite e assistir o Poderoso, a Igreja do Poderoso Ah, sim, sim Você tá entendendo? E tem um monte que faz isso, cara É existindo a educação, pelo menos, cara Aquele lá, o pastor poderoso lá xinga todo mundo, zoa com todo mundo Esse Jesus ali, pô, ele tá fazendo uma boa ação, cara Tá ensinando, tá mostrando que o cara tem que ser... tem que ser cristão, meu Pra ser ver o lugar... Podia botar pelo menos a porta Desculpa, pastor Douglas, é preferencial É preferencial, é direito, adquirido, constituído Se o cara é deficiente, se o cara é idoso É uma questão de educação mesmo É uma questão de princípio de educação Chega... vamos chegar eu, eu e minha mãezinha Eu e minha mãe Ela não é obrigada a levantar Não, não, o que eu tô querendo dizer é o seguinte É, porque as pessoas não conseguem interpretar o que é preferencial, o que é exclusivo Deixa eu falar uma coisa O problema do vídeo ali, primeiro, na minha opinião É, quando você usa o nome de Jesus, aquilo ali vira... Acaba virando um debocha Mas o problema ali, o que eu tô aqui explicando Mas eu tô aqui com interessante É lógico que durante o dia... Mas finalizou por causa disso É lógico que durante o dia, se a pessoa tá lá, o trem, tem a gestante, tem o idoso Aqui não é lugar pra ele Mas, por exemplo, de madrugada, ou o trem está... o metrô está completamente vazio E você fala assim, meu Deus, eu não posso sentar ali Você não tá vendo um debocha, uma gestante? Não, 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 claro Então você pode sentar, não tem problema Porque a interpretação é que vale Ali é preferencial para, não é exclusivo para Agora, com relação à aparição dele Eu acho que ele poderia usar um outro nome, uma outra situação Eu discordo Eu discordo, eu discordo Quando você associa o nome de Jesus Eu discordo completamente É interessante no espanhol Milagro! Eu concordo com o pastor com relação à imagem de Jesus pelo seguinte Eu acho que, como o André falou também A chance de ter dado certo... Não, deu bom bobo porque foi Jesus Foi Jesus Bom bobo porque foi Jesus Agora, eu vejo o seguinte Eu vejo que as pessoas de anos pra cá Elas começam a escarnecer mais da imagem de Cristo Por conta dessas iniciativas que foram aceitas pela sociedade Por exemplo Quando eu utilizo a imagem de Jesus Associa a imagem de Jesus Pra uma determinada situação E aquilo é aceito E os evangélicos aceitam E os católicos aceitam O povo cristão que se denomina cristão aceita Aí dá margem pra uma outra coisa Pra uma outra coisa Até chegar onde aconteceu a parada gay Ali é escarnecerão Esse aí é o problema que a gente aprendeu na educação Teve uma lição, teve um propósito Obrigado, pastor, pela presença de vocês Falamos sobre tudo aqui Falamos sobre desenho Sobre capa de revista Sobre Jesus Sobre Lipo O emagrecimento Obrigado pela sua audiência Deus te abençoe E até o próximo antenado Tchau, tchau Eu quero mais, mais, alegria Mais, mais, boas, novas Mais, mais, paz de Deus pra mim E até o próximo antenado Mais, 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 poxa E até o próximo antenado Sobre Lipo